Música Você vai procurar aquele amigo na lista do Facebook e ver que ele não aparece mais. Sabia que ele pode ter te bloqueado? Como é que você reagiria se descobrisse? Bom, eu acho que não é mal. Depende da lista de quem, né? Eu acho que é relativo. Eu já excluí algumas pessoas, mas eu saber que eu fico excluída ainda não. Ah, me ligaria não. A gente já pedia uma grande amiga. Ah, vira e mexe eu vejo que eu percebo que algumas pessoas novas, mas eu não sou muito amigada com isso. Pra mim não tem problema nenhum. Ah, normal. Cada um tem o direito de aceitar o nome, então eu acharia normal. Olha, eu me sentiria muito mal, porque eu gostaria de saber o porquê que eu fui excluída, né? Ou se eu falei alguma coisa, porque normalmente no Orkut você pode estar se expressando, né? Muitas vezes você até sem querer na linguagem é totalmente diferente. Porque atual mesmo, assim, no Orkut você pode estar praticamente falando o que você quiser. Olha, não sei. Isso acontece às vezes, né? Mas se você ficar muito tempo sem utilizar, acaba acontecendo. Você percebe que tem medo dos amigos. E tem muito amigo também. Você fala na... você não conversa, pessoalmente. Se você realmente... Se você conviva, mas aí você... Geralmente não acontece. Mas uma pessoa, às vezes, acontece. Já existem programas que mostram quem te bloqueou. Você usaria algum deles? E aí, você quer encontrar seus amigos? Dá uma olhada na época dessa semana. E aí, você quer encontrar seus amigos? E aí, você quer encontrar seus amigos?